Comercial no Mel Sudoeste Em direto da Zambujara do Mar E não é que está quase a chegar ao fim Mais uma noite aqui no Mel Sudoeste Hoje tivemos grandes momentos Estou lembrando por exemplo do Carlão Já se esperava que fosse enorme E de facto o Carlão não desiludiu Pelo contrário Aliás ele tinha prometido quando passou aqui Que ia dar grande concerto e assim foi Com convidados como o Dino Santiago e também A nossa amiga Sarda Tavares Um concerto que passou em retrospectiva O último álbum do Carlão E ele não desiludiu Além do Carlão a destacar também Clean Bandit Adorei o concerto Clean Bandit Foi maravilhoso Cantaram Robin S Foi muito bom Robin S em português Robin Rabo Olha gostámos muito de comer uma bifana Temos sempre que destacar na comida Fostivais também fazem parte Fostivais também doem comida Fizemos tatuagens provisórias O Vasco levou-me a beber um copo finalmente Depois de sete anos de amizade Vimos televisão também Vimos televisão Foi tão giro o momento em que vimos televisão E também pelo nosso estúdio Passaram o Agir e a Carolina Gelantes Que deram também dois grandes concertos No palco de Jogos Santa Casa Para amanhã Eu tenho aqui a minha cábula Espera aí Tira lá a tua cábula Não queres ver nada Amanhã sábado 8 de Agosto A destacar obviamente às duas da manhã Hardwell Anselmo Ralf Anselmo Grande amigo Anselmo Vai passar também aqui pelo palco E no palco de Jogos Santa Casa O nosso amigo João Só A partir das 9 horas e 5 minutos Também vai passar no palco de Jogos Santa Casa João Só prometeu vir cá Dar-nos beijinho Tentamos à espera do João Só Nunca recebi um beijinho de João Só E queres saber uma coisa sobre o Hardwell? Diz-me Querem saber uma coisa sobre o Hardwell? Sim A Hardwell pediu ao chefe Que é responsável aqui Por alimentar as estrelas Que vêm aqui ao Mel Sudoeste Pediu um bifinho só Não muito grosso Mal passado Medium também Coisa assim muito simples Foi esse o pedido especial do Hardwell Antes de subir ao palco do Mel Sudoeste Para fechar a noite da manhã Com certeza em grande Hoje dia 7 de Agosto Mais uma grande noite aqui no Mel Sudoeste A Rádio Comercial Levou até si tudo o que foi possível E amanhã cá estaremos aqui no mesmo sítio Para levar até si tudo sobre esta 19ª edição do Mel Sudoeste Tchau tchau até amanhã Agora vamos dançar o ti É verdade Nós Comercial no Mel Sudoeste Em direto da Zambujara do Mar É verdade